Hey, aí treinadores, beleza? Pony aqui, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio da nossa série de Pokémon Dark Cry, The Legend of Giratina E bom, deixa eu mostrar aqui a minha equipe pra assistir como é que tá Tá com Luxray, Infernape, Ratatá, Graveler, Spearow e Brallon E pra começar o episódio deixa eu salvar aqui que eu não me lembro se eu salvei antes, tá Porque eu fiz o que? Eu dei uma adiantada em umas rotas aí Pra gente chegar mais rápido no próximo ginado, entendeu? Que eu já quero enfrentar ele nesse episódio Então bora lá, mano. Como assim eu dei uma adiantada? Enfrentei alguns treinadores E além dos treinadores que eu enfrentei, mano, como que eu posso dizer que é mais que eu fiz? É, eu só enfrentei treinadores, eu não fiz nada demais não, tá Eu dei uma mini treinadinha, né, eu usei os treinadores pra treinar Porque sim, cara, cadê? Era pra ter alguma coisa aqui? Não Não era pra ter nada aqui, não Eu acho que realmente não era pra ter nada aqui, não É sério, tem uns caminhos aleatórios, assim, nesse jogo que, tipo, eu odeio, sabe Na moral, tipo, irrita bastante mesmo Tipo, esse caminho aqui, pra cá não tem nada, sabe Só um cara e um treinador Tipo, um caminho e um treinador, tá ligado? Um caminho aleatório ainda Vamos ver aqui pela esquerda, então E também vamos pegar o Gamesurf, cara Eu preciso de um Pokémon do tipo água Vamos pegar um Levacook Eu já sabia que é Levacook Eu preciso de um Pokémon do tipo água, cara, urgente Eu até agora não encontrei nem o que eu gosto Ah, outro caminho inútil É ali à direita, sério Tipo, a gente só vai ali pra ser trouxa mesmo, sabe Tipo, de trouxa, sabe Complicado isso Deixa eu passar por aqui Eu espero que o Apple D, por favor Só vou passar por essa parte Ah, se bem que se der, eu só vou usar nela Né, então Chegamos em Rock Village E aqui em Rock Village, que eu me lembro, não tem nada de importante Mas a gente vai explorar as coisas aí, tá Mas não tem, tipo, nada que vai mudar a sua vida E eu acho que deve ter um Movie Letter Movie Letter, não É, Movie Letter Deve ter, mas eu acho que não tem não Se tiver, é nessa casa aqui Deixa eu dar uma olhada Vamos ver Não, acho que não tem É, sim, essa garota é a Movie Letter Caso vocês precisam remover algum HM de algum Pokémon Essa é a garota certa Então vamos continuar aqui pela esquerda Eu enfrentei todos os treinadores também que estão nessa rota aqui Pra adiantar Porque senão a gente ia ficar aqui dois anos Comprei Super Repel, Super Potion e Revive Eu tenho quatro ainda Não gastei muita Revive, não Até porque nesse jogo eu tenho pouco dinheiro Então eu não posso ficar gastando à toa Vamos descer por aqui Aqui seria uma parte onde a gente poderia usar Surf Mas eu não tenho Surf ainda E aqui a gente pode ou dar a volta por trás Ou usar o Cut No caso eu vou dar a volta por trás Porque eu acho que tem um item aqui Opa Pus de trouxa Não tinha item nenhum Eu acho que não tem Eu lembrava de ter algum item escondido por aqui Assim ó Mas não deve ser nem aqui Pokémons interessante que você encontra nessa rota Cara Não sei não hein Não gostei de nenhum aqui Mas Acho assim Mais interessante Você pode achar um Tangela Não tem tipo nenhum Pokémon Uau Ah tem Grow Life Bem lembrado Tem Grow Life Grow Life é muito bom E Ah mas pô Que caminho que eu vou saber Que eu vou ver Não sei se eu vou ver a Firestone Bom Firestone você compra na próxima cidade Então pode ficar tranquilo Cara É sério Nunca que eu ia imaginar Que tava passando de boa Tá ligado Um caminho que a gente acabou de passar também Tá ligado Muito estreito Isso é muito estranho Chegamos em Granite Sea Finalmente Nessa cidade aqui A gente vai pegar logo um Qual que é o nome cara Do Pokémon Puta Agora é sumir Um Glaceon A gente vai conseguir um Glaceon Nessa cidade E é muito bom mano Porque eu vou treinar esse Glaceon Esse Glaceon vai ficar na minha equipe Com certeza Ele já começa com Icewind Se ele vier a Modest Vai ser uma delícia Acho que eu já vou colocar Até Shadow Ball nele Temos um mercado aí Aqui Vamos tentar entrar na sua casa Tem alguém que ensine Rock Smash Essa Rock Slide quer dizer Sorry A Rihanna ensina Rock Slide pra gente Que não vai ser útil no ginásio Mas Não Caso vocês queiram aprender aí No próximo ginásio O próximo ginásio vai ser do tipo normal Eu vou bater no ginásio Que nem Né Nem puta véia Porque eu tô com dois Pokémons Do tipo lutador Então Vai ser tranquilo O problema é que Elisa está bem aqui na frente Né Pra me atrapalhar Bora lá Elisa Bora batalhar Minha filha Cara Eu juro que eu mudei o horário Pra tentar gravar Com a tela de dia Mas continuo de noite E eu vou tentar gravar de dia Vou tentar Prometo pra vocês Vou tentar Não garanto nada Mas eu vou tentar Vamos lá tentar alguma coisa de Graveler Vamos tentar Sei lá Um magnitude Vai que vem Dez É Veio oito Também tá bom Safado Rocktrawl Nossa Também é Dragon Breath Mas pelo menos Toma Rocktrawl Boa Aqui eu vou arriscar Quem? Vou arriscar o Brawl Com Sky Uppercut Caramba Olha o dano que isso deu Jesus Cristo Arcanine Não vou arriscar não Vou colocar Infernail A gente vai meter Slash Se bem que Infernail Não vai dar muito bom Porque toma Intimidate Toma Intimidate Toma Crouch Diminui a defesa Vai Ah já Diminui a defesa Pelo menos Toma Crouch Toma mais um Crouch E Não Atacou a primeira Pensei que ataca a primeira Vamos lá Infernail Slash Não matou Mas um Slash mata Digio Acho que o Arcanine Não Não era o último não Tem uma Netrike ainda Uma Netrike que a gente faz Vamos de Flamengo Boa Tirando a parte que eu paralisei É boa né Digio Derrotamos Uma Netrike Cara Ela tá com uns pokémonzinhos Fortes em Arcanine E Letrike Até que ele vibrava Que ele vibrava Deu trabalho Da primeira vez que eu vim Botar contra ela Ok Looks like And gold zero Deu zero E ela me dá A game 3 Infelizmente eu não tenho Um pokémon Tipo água Pra Pra usar É mas a gente pode Vim pescar aqui E tentar sorte E tentar sorte No Magikarp Não dá muito bom não E olha aqui a Gold Road Você não Goldin Cara eu nunca treino Um Goldin na minha vida Alguém já treinou E sabe se ele é bom ou não Que cara Eu não faço a mínima ideia Mano Nunca tive nem vontade De treinar um Seekin Ok Vamos adentrar no ginásio Né Famosos Canabs E cara Eu recomendo a vocês Que estejam Sem pokémons Tá ligado Fortes Tipo pokémon pra treinar ainda Eu recomendo que vocês Tentem batalhar com todos Tá Eu acho que vai ser tipo Vão ser quizzes E você precisa acertar Esse aqui se não me engano Você aperta não Aperta sim Quer dizer Mas eu vou apertar não Hemoray devolves Interarch Chiller Eu vou colocar não Só pra batalhar contra ele Tá ligado Porque se não Eu vou perder XP E eu quero ganhar XP Aproveitando também Que todos os pokémons dele É do tipo normal Né Vamos apanhar fácil Skypercut Tchau Esse aqui se não me engano É sim De que não Quer dizer Ah Azrael É sim Esse você coloca sim Não Na verdade era no Não colocava no Puta Perdi XP Olha que eu tinha falado Que era no Esse eu acho que é no Porque eu não entendi muito bem A pergunta Uma insignia d'água ali Injaz Que Evolve Não Aqui Injaz que não evolui Pra cheirinja Coloquem não Caso vocês queiram batalhar Caso vocês não queiram batalhar Coloquem sim Defense Curl Scarper Cut Tchau Mas como eu disse É bem recomendado Que vocês coloquem pra batalhar Vamos lá cara Colocar a pergunta Uns parses Is the ground Pokémon Yes Coloquei yes Porque eu sabia Que ele não era um pokémon Do tipo Ground Bem que poderia ser né Mas não é Só do tipo normal Lailoon Eu acho que 10 de PP Dá pra ganhar no ginásio Tranquilo Porque sim Eu vim com o Brelo Em todos os lados Level menor que esse E ainda deu um Uma surra Nesse ginásio Então não se preocupem Se você tiver um Infernape Não vai ser preocupante Aí é o cara Armando Armando Puta nome de velho Cara Armando Sei lá Um cara Que sobreviveu As duas guerras Mundiais Caramba A sprite dele É muito boa Isso é louco Lembra muito a sprite Do Nevis Do Pokémon Sun Moon E cara A liga de Sun Moon Foi Muito boa Cara Vou ser sincero com vocês Tá entre as melhores Pra mim Cara Eu acho que De todas que eu assisti Até agora Que eu ainda não assisti A de Sinnoh Load Red Hyper Caiu Pro cut Já Tipo Não tem muito segredo Ataques tipo lutador Vão ser muito bons Aqui Agora Deixa eu Cara Vou ranquear aqui rapidão As melhores ligas Pra mim Do que eu assisti Eu não assisti Só a de Sinnoh Tá ligado Então Primeiro Eu colocaria a de BW Porque eu adoraria a de BW Muitos treinadores O cara só com Evolution Ganhou a liga Segundo A de Lula Terceiro A de Kanto Quarto A de Jouto E quinto A de Hoin Eu não curti muito a de Hoin Não A liga Hoin Foi mais da hora mesmo A Batalha da Fronteira A Batalha da Fronteira De Hoin Foi ótimo Sky Perkut Tinha o Vigorote E ele vai ter até mesmo Um Snorlax Se eu não me engano Tipo Isso é óbvio Porque tem um Sprite Snorlax Fora da Batalha Lailoon Também é outro Pokémon Que vai apanhar de Sky Perkut Pum Ah Tomei uns Lash Primeiro Mas Caramba Deu mais dano Que eu pensava Sky Perkut Eu acho que o Snorlax Deve ser mais lento Que o Bralon Então não deve ter muito problema Assim Derrotamos Level 39 E o Snorlax Sky Perkut Será que mata? Será que mata? Não atou Ah Outra parada também Na rota que a gente acabou de passar Aqui à direita De Grannade City Tem chance de aparecer Puta merda Agora deu merda Tem chance de aparecer Chance Tá Então Captura o Chance E os Eu não lembro se a gente já pegou o Temitivo Acho que não Ah Moeu agora Agora moeu Peguem Captura o Chance E torção pra vir Coloquei Que vai ajudar bastante Eu vou tentar fazer isso Spark Paralisou Tomei Bordesland Um Critical Hit Como já disse O jogo da Critical Hit Pra caramba Magnitude 10 Não deu muito dano Mais um Magnitude 8 Mais um Magnitude Tomei um Bloque Tomei um Bloque da Morena Mais um Magnitude 7 Critical Hit GG Isso se chama Karma Amigo Armando Armando Sempre acontece Armando Sério mano Armando é o nome de pedófilo Desculpa se você é Armando Tá Mas Realidade Você vê Armando Imagina aqueles caras Que falam francês E tem um bigode Armando parece o Juan De Pokémon Emerald Pronto Acabou Come on Bad Come on Bad Armando Muito obrigado Armando Valeu Temes Não Agora podemos usar Game Surf Fora de Batalha E Boa E Boa Derrotamos Acho que aqui Em Granite Cave Não vai ter muita coisa Pra gente fazer Granite Cave não Granite City Cara Granite Cave é de outro jogo Moscana Mas é isso pessoal O episódio de hoje Vai ficar por aqui Espero que vocês tenham Curtido aí Mas Qualquer dúvida Se vai comentar Que eu tenho Responder a vocês O mais rápido possível Até porque Eu tô gravando Os dois jantados Então eu posso Responder Meus comentários Ah é Eu não lembro se Nesse centro Não lembro se Que seja Uma salta parada Nessa cidade Tem um certo local Que vende As pedras evolutivas Agora eu não lembro Exatamente aonde Deve ser aqui É aqui Não Não é aqui não Ah tem esse lugar aqui também Não Não é aqui não Cara Cara tem um lugar Por aqui Que vende Ou será que Eu tô enganado Nessa cidade Puta Acho que nem Nessa cidade é Acho que eu tô Moscando Cara Eu lembro Se não for Nessa cidade Na cidade anterior É na cidade anterior A mulher Do orc Smash Aqui É na cidade anterior Cara Voltei Tô aqui Rock Village É exatamente Nessa casa Que o cara Vende As pedras evolutivas Eu tava Errado É nessa cidade Ele não vende Só para Evolutivas Também Como vende Everstone Hardstone E Magnet Que ajuda Bastante No golpes Tipo elétrico Que eu vou Comprar Porque é bem Baratinho Também Ok Hardstone Eu não tô usando Pokémon Tipo pedra Obviamente Fixo na equipe Então Vamos lá Mas agora sim É isso Pessoal O episódio de hoje Vai ficando por aqui Vou ver E eu tô jogando Sempre antes De gravar Agora Porque eu não quero Ficar perdido No meio do vídeo Porque se eu ficar Perdido no meio do vídeo Eu não vou gostar do vídeo Eu vou refazer o vídeo De qualquer forma